Fernando é aventureiro Ai, meu Deus, eu não quero nem ver É uma estreporia atrás da outra A gente vai investigar a maldição da casa abandonada Ih, lá vem mais cachorro Corajoso O que é que vocês estão fazendo aqui? O seu dedo! Está sempre aprontando Tô de olho em vocês, hein? Te peguei Declar oficialmente aberta a reunião do nosso peito Polícia Especial de Investigação Doméstica Uma semana de castigo Sem brincar no quintal, sem brincar na rua Mas prepare-se Porque agora... Fernando vale por dois Quem que é você? Eu sou de Naref, seu reflexo Fernando ao contrário Achei que você tinha problemas Então eu vim ajudar Ai, que bom! Eu tenho um dom! Tô falando sozinho, meu filho? Não, tô falando comigo mesmo Fernando, você é canhoto? Pena Vamos começar pra adultos Eu acho que eu consigo entrar Vai, cadê? Fernando, hoje você tá no mundo da lua, hein? Doi, Fernando Você ficou doido? Não, eu juro, eu vi dois Olha aqui, seu reflexo Você é meu Você só pode fazer o que eu mandar Eu tô cansado de sempre levar a sua pele Agora? A sentia é minha Quando é que você vai parar de arrumar a confusão, hein? Da obra de Fernando Sabino O Menino no Espelho Olha aqui, seu reflexo Você vai devolver minha vida agora Quem disse que essa vida é sua? Breve nos cinemas